Atenção! Finalmente uma boa notícia vindo do Paulo Guedes. Paulo Guedes confirma novo pagamento logo após o término da votação, que acontece na quarta-feira, a votação da PEC. Então, Paulo Guedes já se posicionou que logo após a aprovação da PEC, ou seja, resolver essa questão do auxílio emergencial, ele irá anunciar o abono. É isso mesmo. O décimo terceiro, a antecipação aguardada. Vou trazer informações para vocês neste vídeo. Sou Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais. Aqui você fica por dentro sobre as questões sociais como auxílio emergencial, Bolsa Família, direitos trabalhadores, direitos aposentados. Nós estamos de olho, hein? Vamos lá, gente. Antes, quero te fazer um convite, você que é novo, você que é nova por aqui. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias aqui do canal do professor Roberto Conceição. Nós estamos numa campanha, vamos deixar esse botão que está vermelho aqui, cinza. Se ele estiver vermelho, você não está inscrito ainda. Vamos atingir a marca de 700 mil inscritos, assim a gente leva esse conteúdo para mais pessoas. Posso contar com você? Então aqui embaixo tem esse botão para você se inscrever no meu canal. Tá bom? Gente, outra coisa. Eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo. Muito. Precisamos ajudar mais de 35 milhões de pessoas no nosso Brasil. De quem eu estou falando? Estou falando dos aposentados e pensionistas. Você conhece um aposentado? Você conhece um pensionista? Compartilhe esse vídeo. Você conhece alguém que precisa do INSS? Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Porque o Paulo Guedes publicou e disse o seguinte, que logo quando terminar a questão da PEC, a aprovação da PEC, ele irá anunciar o pagamento do 13º do abono para os aposentados e pensionistas. Ele vai antecipar o 13º, que é pago aí a primeira parcela em agosto e a outra parcela no final do ano. Ele irá antecipar por conta da crise. Eu digo que é uma boa notícia. Não sei vocês, se você acha que é uma boa notícia, coloque aqui nos comentários. Se você acha que não é, também coloque nos comentários. Tá bom? Por que é uma boa notícia? Porque isso vai abrir um precedente, ó, o Luca está falando aqui, vai abrir um precedente para a votação ou o andamento aí da discussão do 14º salário. É muito importante isso, gente. 14º salário precisa ser discutido ainda para os aposentados e pensionistas. Então, 13º chegando, deve chegar na folha de março. Fecha agora, começa a pagar no final de março, para quem recebe até o salário mínimo, e continua, e continua no mês de abril, o pagamento do benefício do NSS. E aí deve vir já a primeira parcela do 13º. É, gente, nós esperamos que volte a discussão do 14º. Peço a sua ajuda, compartilhe esse vídeo. Você conhece o aposentado? Conhece o pensionista? Compartilhe esse vídeo, tá bom? Afinal, 13º antecipado, e nós queremos demais a volta da discussão do 14º salário. Passei aqui rapidamente para trazer essa informação para os aposentados e pensionistas. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão. Tchau, tchau. Com a voz do Luca no fundo, nós estamos aqui sempre de plantão. Beijo no coração, tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.